se vocês virem no título o título está errado moleque não é o fim do canal tá desculpa desculpe aí pelo clickbait né que está aí no título porque não não é o fim do canal e também falar aqui de um outro canal que eu fiz que é com meu amigo badania só que não está aqui hoje e só quero pedir para vocês se inscreverem lá que vai ter o link na descrição por enquanto a gente perder um vídeo talvez a gente faça não sei porque vai demorar para a gente fazer uns vídeos porque tem que ficar um na casa do outro não dá para ficar fazendo isso sempre e também é meio chato né se ficar indo no caso de sono todo dia só para fazer vídeo então não dá certo e foi isso mesmo só desculpa aí falou que que beijinho na tela o canal vai ter na descrição é só isso tchau